O Corinthians teve as melhores oportunidades, o São Paulo teve mais a posse de bola. O São Paulo hoje não criou tantas oportunidades como foi no jogo do meio de semana contra o Botafogo. Alguns jogadores não mantevam a regularidade que vem mantendo no tipo do jogo de hoje. O Corinthians, os jogadores que não estavam jogando nada no Corinthians, jogaram bem hoje. O Natel, o Casares, o Otero fizeram uma grande partida, uma grande partida. O Gabriel não tomou cartão no primeiro tempo e aí pôde jogar tranquilo. Eu falava isso com o Márcio durante o jogo. Foi uma partida de de seus olhos, porque você pega o São Paulo, que é ali, está aberto aí na Copa do Brasil. Em seus olhos? Claro. Três pontos diante do São Paulo. O Corinthians agora sobe para não na colocação sair um pouco daquela zona. Dentro daquilo que o Corinthians pode oferecer, foi competente. É, de seus olhos. Se você pegar o jogo do Corinthians, talvez tenha sido o melhor jogo em termos de defensivo e com o mesmo com o Zé do São Paulo, de oportunidade de gol. Você não vê isso em todos os jogos. O... 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 A gente teve a oportunidade de fazer dois, três gols na partida. E teve o dedo nesse... Nesse jogo do professor Mancini. Os números do Mancini, em relação ao... São muito bons. E ao... Tiago... Nunes. 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 O número de Mancini é é bom de... de... G4, que nem se fala. O número dele é de G4. Então... Então tá aí. Professor... Se você falar o futebol é a... é desnoblante, ainda não. Não, mas melhorou muito. Os números do Mancini é bom. E vencer o clássico O líder do campeonato tem que ser valorizado E botou o Flamengo na pista Botou o Atlético Mineiro na pista E a bem da verdade Vou ouvir o Nilson aí Mas a bem da verdade Na última entrevista do técnico Fernando Diniz Ele, enquanto todo mundo já estava Todo mundo não, muita gente Já comemorando até título O Fernando Diniz Adotou cautela As palavras dele foram Muito cuidadosa, a bem da verdade Eu até lembrei o seguinte Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabe que pode acontecer um tropeço Diante do Corinthians E se acontecer aquela chamada Orquestra Sinfônica Afinada Que estava sendo apresentada Vai passar a ser chamada de Charanga Insuportável Então é por isso que ele está adotando a cautela E ele foi bem, ele tem razão Ninguém pode falar que ele estava com o nariz empinado E já estava dizendo Já que estava Uma conquista muito próxima Tem muita bola para rolar Nilson César, queremos ouvi-lo Ele falou que todo técnico falaria Não falou Ah não, já ganhamos o campeonato Descobriu a pobre Já ganhamos Até nisso ele é diferente Até quando ele é cauteloso Vocês batem nele Falou o que todo mundo falava Na verdade o time dele hoje não jogou nada O time dele não jogou nada Então isso tem que ser dito Hoje era um jogo Na minha opinião Um jogo chave hoje Um jogo chave Era um jogo que o São Paulo tinha que Ganhar de todo jeito Sabe? Porque Um time que quer ser campeão Olha o jogo de quarta-feira O que se tornou importante São Paulo e Atlético Mineiro Quarta-feira Por quê? Porque uma vitória do Atlético Mineiro Quarta-feira Bota fogo no campeonato Bota fogo no campeonato E é perfeitamente possível O Atlético Mineiro ganhar o jogo no Morumbi Claro que é O Atlético está aí Na briga direta com o São Paulo Pelo título Então hoje o São Paulo não jogou bem Mas ressalte-se A atuação do Corinthians Fazia muito tempo Que o Corinthians não acertava Uma partida tão boa Como acertou hoje Quanto o São Paulo Talvez a melhor partida do ano Do Corinthians Já que está terminando o ano A melhor partida do ano Foi hoje Vamos ouvir o nosso Márcio Espímpulo Falando do jogo Que ele viu também Mas é incrível Eu sei que você está observando O Nilson e o Espímpulo Até quando a gente fala Destaca O treinador foi Cauteloso Foi Precavido O que ele deveria falar? Nem aí Nem aí Ele merece Um elogio Mas você queria o quê? Já somos campeões? Márcio Espímpulo Queremos ouvi-lo E vê-lo Hoje Vanderlei A gente viu Um Corinthians Que aproveitou Os 10 dias sem jogar O Mancini Treinou o time E o que ele fez? Nem treinado Treinou Marcação alta Saída de bola O São Paulo O São Paulo Se embananou inteiro O que o Thiago Volpe Fez num lance Lá no segundo tempo Quase sai o segundo gol Pô, isso aí é O time abafou A saída de bola De outro Por que o Diniz Não saiu disso? E ele faz um grande Trabalho agora 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 ele faz um grande Trabalho no São Paulo Mas as alterações Não foram boas Daniel Alves Não jogou O Sara Não jogou O Luciano Saiu machucado Entrou o Pablo O Nilson Nem falou o nome dele O Brenner Nem tocou na bola O São Paulo Teve uma atuação horrível E o Doutor Também mexeu mal Porque o Corinthians Engoliu o São Paulo Foi um time Bem treinado Nos últimos 10 dias E quarta-feira Contra o Atlético O Vanderlei É jogo melhor Para o São Paulo Jogar do que hoje Porque o Atlético Sai para jogar Hoje o Corinthians É um time Que saiu para jogar No erro do São Paulo E o São Paulo Se embanando Assim Agora a Vanderlei Pelo amor de Deus Não Eu dirijo Parabéns Porque falou Que tem que ter cautela Eu queria que tivesse A balta olímpica Eu esperava Eu esperava Eu esperava Eu esperava Eu esperava Eu esperava Que você dissesse Que ele não foi Omisso Ele mexeu no time Tentou acertar Mexeu mal O Zidane Não estava lá Em forma O Messi